Música Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Resolvi compartilhar o meu dia inteirinho com vocês Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia Então se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuar ir assistindo Música Agora são exatamente 6h52 da manhã, eu estou atrasada Gente, pela primeira vez, depois de basicamente uma semana inteira acordando 4h da manhã Hoje eu acordei às 6h30, ai eu nem acreditei Na verdade, eu primeiro acordei às 4h, porque eu esqueci de desativar o despertador das 4h Mas aí eu acordei 4h, desliguei o despertador, demorei mais um pouquinho para pegar no sono de novo Mas dormi, aí eu acordei às 6h30, que foi o horário que eu coloquei o celular para despertar Mas aí eu fiquei com preguicinha e fiquei deitada na cama até agora A primeira coisa que eu irei fazer é colocar as minhas plantinhas no sol Porque, vocês conseguem ver, tá saindo solzinho agora de manhã E eu não gosto de deixar elas pegando sol o dia inteiro Porque vai que do nada chove e aí elas pegam chuva Eu peço que vocês desconsiderem essa varanda, que ela está imunda, gente Olha isso, eu não tive tempo para jogar uma água Enfim, eu coloco as plantas para tomarem o sol ali Porque ali é onde o sol bate primeiro Depois, talvez, de tarde, ele bate aqui Mas é muito difícil, tem sido muito difícil nos últimos dias Então logo de manhã cedo eu já coloco para elas tomarem o sol ali E aí antes de ir para o trabalho, eu tiro e coloco todas elas ali no cantinho Que é o lugar delas Antes de ir tomar meu banho, tomar meu café da manhã Eu vou colocar um frango para cozinhar Para eu fazer coxa sobre coxa ensupada na panela de pressão Porque na panela de pressão, gente, eu só coloco E eu não preciso me preocupar com o tempo Porque eu programo o tempo E é isso aí Aí é só esperar ficar pronta E fica pronta, entendeu? Então, coloquei um pouco de óleo aqui na panela de pressão E aí eu escolhi a opção 5, que é refogar Dá uma esquentada, dá uma fritadinha O que eu quero é que o frango dê uma morenadinha antes de eu colocar ele para cozinhar no fato E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois, gente, 15 minutos 15 minutos na panela Olha, gente Eu dei uma vela de uma dourada Pra você ver, ó Os dois lados Aí agora eu vou colocar a água Eu vou colocar essa água aqui, ó Aqui é onde eu tinha deixado os trangos marinando no tempero Aí eu coloquei um pouco mais de água E vou utilizar esse tempero junto Porque aí fica só um gostinho a mais Ó Eu acho Eu acho que essa quantidade de água aqui já é o suficiente Que o frango também solta água Dei uma experimentada nesse caldo agora E eu decidi colocar um pouquinho mais de tempero E aí eu vou colocar basicamente os temperos que eu usei pra temperar ontem Que é lemon pepper Aí vou colocar só mais um pouquinho, não precisa de muito Sal Só que eu quero que dê uma corzinha Então eu peguei aqui o colorau E vou colocar só um pouquinho Pra dar uma corzinha Aí eu dou uma misturada agora E prontinho Agora eu vou colocar na pressão Eu vou programar pra ficar na pressão durante uns Deixa eu ver Acho que durante uns Dezessete minutos Tomei meu banho Agora eu realmente estou pronta pra iniciar o meu dia E aí assim que eu terminei Eu coloquei já a minha calça do trabalho Falta só colocar a blusa Mas isso eu só vou fazer Depois que eu me maquiar E aí eu já vim pra cozinha E descasquei E peguei a cenoura E a batata doce Inclusive a panela de pressão Já apitou O que significa que já terminou O processo de cozimento Aqueles dezessete minutos que eu havia Programado E eu até mostrei pra vocês Aqui estão os franguinhos Já estão bem cozidinhos Dezessete minutos foi o suficiente Mas eu vou colocar mais uns três minutinhos Pra poder cozinhar junto com a batata doce e a cenoura Eu decidi cortar a batata doce num tamanho um pouco menor E se eu deixar por muito tempo cozinhando na pressão Vai chegar o ponto dela desmanchar E não é isso que eu quero Eu quero que elas fiquem macias Porém firmes ao mesmo tempo Pra quando eu precisar passar a colher na panela Misturar tudo Não vai correr o risco da batata desmanchar Agora eu irei tomar o meu café da manhã Que será Pão doce Que eu adoro O meu noivo, gente, comprou No início da semana Quase com esse saco inteiro De pão doce E eu sou apaixonada, né? E aí esse tem sido o nosso café da manhã Porque o nosso pão normal acabou Aí junto com o pão doce Ele comprou pão de sal também Pra dar uma repesada Eu, Laís Gosto De passar margarina Ou manteiga No pão doce Porque eu gosto dessa mistura, sabe? Do doce com salgado Porque aí é o doce Daqui de cima E o salgado do meio Que, gente, eu amo Sério Foi só o tempo De eu terminar de comer os pães Levar as minhas mãos E o salgado já ficou pronto Olha isso, gente Que lindo E aí esses pontinhos pretos Que vocês estão conseguindo enxergar Por cima É de orégano Porque sempre que eu Depois que coloco as batatas e cenouras Eu coloco um pouco de orégano em cima Pra dar um charme E, ó, eu já espetei com a faca E a batata tá na consistência exata Que eu queria Macia Mas sem desmanchar ao mesmo tempo Ai, gente Sério Isso daqui está uma delícia Já estou aqui prontíssima Pra ir trabalhar Hoje eu resolvi fazer uma make mais basiquinha Não usei base Usei mais corretivo E os outros itens da make Porque, gente, tem feito tanto calor Tenho ficado tão abafado aqui no Rio Que, olha Difícil, hein Mas aí eu terminei de me arrumar Estou até atrasada, inclusive Atrasada não Estou dentro do tempo Mas eu queria sair um pouquinho mais cedo Mas tudo bem Fiz aqui, ó A minha marmitinha Mostro pra vocês na hora do almoço Eu vou levar na mão dessa vez Porque eu coloquei um pouco de caldo Estou com medo de Vazar na minha bolsa E é isso, gente São 8h28 da manhã Já vou sair de casa logo de uma vez Bora pra mais um dia de trabalho Ainda bem que eu gosto do que eu faço Acabei de chegar, gente Cheguei com antecedência Graças a Deus Não sei que fosse chegar atrasada Eu cheguei aqui Era umas 8h52 Eu pego 9h, então tá perfeito Mas é porque eu pensei Eu pensei que fosse chegar atrasada Porque tem uma feira Acontece uma feira Bem aqui na rua do estúdio E sábado passado Foi o primeiro sábado que eu trabalhei Eu não sabia que a feira era aqui na rua do estúdio Gente Foi uma loucura pra conseguir Tipo assim, passar Porque as pessoas param no meio da rua Pra conversar, pra comprar E ó Ai, mas hoje eu cheguei cedo Acho que eu nunca cheguei aqui tão rápido Vim aqui na... Aqui no estúdio tem uma parte Que tem uma geladeira E eu coloquei minha comida aqui E é isso, gente Eu vou lá pra dentro Vou sentar um pouquinho no ar-condicionado Pra minha alma voltar pro corpo E aí quando der 9h Eu... Ai, eu volto a trabalhar E aí E aí Apareci, gente Eu falei pra vocês que eu ia voltar Na hora do almoço, né? Mas acabou que a gente Decidiu, eu e as meninas Comermos no... Como é que eu posso dizer? Na calçada Aqui do estúdio A sogra da Camila, que é dona do estúdio Tem um restaurante aqui embaixo E aí nós fomos Almoçar lá, eu comi a marmitinha As meninas compraram comida Com ela E depois a gente ficou conversando lá o horário Do almoço inteiro, aí eu subi Agora, acho que eram umas duas horas Dei uma ajeitadinha lá dentro E agora eu tenho que só ficar esperando Porque eu não tenho mais nada pra fazer, entendeu? A feira, gente, fica bem aqui, ó Na rua do estúdio Ó, e ela termina aqui E vai ter lá na ponta Não tem nem como mostrar pra vocês aqui agora Porque a rua, ela sobe um pouquinho e desce Aí depois sobe de novo e desce Mas assim, a feira é bem extensa mesmo É... Vai ter compraternização Das meninas aqui do estúdio, né? Que trabalham aqui Eu vou participar Aí eles compraram um kit churrasco Que entregaram na hora que a gente tava lá embaixo Almoçando Aí no kit veio esse pacote aqui de carvão E veio também um pacote com carne Vou mostrar pra vocês Que elas guardaram aqui na geladeira Cadê? Aqui, ó Tem bastante carne Vou mostrar pra vocês Que é bem tudo separadinho E temperado Tem linguiça, carne vermelha Coração, frango Tem tudo, gente Deixa eu encaixar aqui de novo Peraí Ai Que aí amanhã É só assar Aí a compraternização vai ser só a gente mesmo Eu acho que no total Vão ser umas oito pessoas Porque algumas delas têm filhos Aí eles vão trazer também Pra gente poder se misturar e tal Conversar Se conhecer um pouco mais Porque eu sou nova Apesar de eu já me dar bem com todo mundo É bom porque eu posso conhecer as outras pessoas Porque só Deus sabe até quando eu vou ficar aqui Mas eu quero que esse momento Enquanto eu estiver aqui Seja tranquilo Seja prazeroso Que a gente consiga conviver em harmonia, né? Oi, gente Acabei de chegar em casa Cheguei oito e quatro da noite Agora são oito e cinco Nossa, tô cansada Geralmente Não é pra eu chegar nesse horário, tá? Porque o meu horário é até às sete Mas Eu sou aquele tipo de pessoa Quando tem coisa pra fazer Eu acabo continuando até terminar, né? E Quando eu vejo que tem cliente lá Eles estão muito apertados Eu acabo ficando Hoje Tava mais tranquilo Principalmente agora nesse finalzinho da tarde Iniciozinho da noite Só que eu precisava aprender A fechar o caixa E aí Eu acabei ficando até mais tarde Ponta disso Tava aprendendo Aí depois eu passei uma vassourinha E aí Vim pra casa Eu saí de lá Acho que era mais sete e quarenta Aí eu cheguei Oito e quatro É bem rapidinho de lá Até aqui Deu quase vinte e cinco minutos Tchau 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 Eu nem compartilhei com vocês, gente Mas na segunda-feira Que eu tava em casa Eu saí pra fazer a minha corrida E comprei mais um saquinho De salsinha Aí eu plantei metade Aqui, ó Nesse Nessa madeirinha aqui Que eu deixei Pra poder marcar o local E coloquei outra metade Bem aqui, ó Eu deixei outra madeirinha Pra poder Marcar o local Aí dessa vez Eu só dividi em dois Mas olha uma coisa Que eu percebi Eu não sei se eu vou Conseguir mostrar pra vocês Mas olha Eles estão crescendo Assim, ó Tá vendo? Parece um matinho Eu não sei se vocês vão conseguir perceber Mas bem no meiozinho Tá nascendo um negocinho, né E aí eu comecei a achar estranho Isso eu percebi Acho que ontem Aí agora, né Depois que eu cheguei de trabalho Que eu vim olhar Eu não sei se vai conseguir mostrar Porque é muito junto Mas olha Pera aí Ai Não sei se vai conseguir mostrar Aqui, ó Bem aqui no meio Tá nascendo A salsinha Ó No meio dele, ó Vocês conseguem perceber? Ai, aqui, ó Aqui, ó A salsinha crescendo Aí eu tô percebendo Que tá dando certo Entenderam? Mas olha Tá muito lindinho Essa partezinha aqui Essa partezinha aqui Agora que eu já coloquei A primeira leva de roupa Pra lavar Eu vou aproveitar este momento Para jogar uma água Nessa varanda Porque olha isso, gente É quase uma situação De calamidade pública Porque vaza água Do ar-condicionado Aí fica acumulando aqui Só que como entra muita poeira Porque a gente mora De frente pra estrada Aí acumula no chão A gente pisa Aí fica essa coisa podre, né? Literalmente podre Então eu vou aproveitar 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 Voltei, gente, eu dei até uma sumida, eu tava lá fora, lavando a varanda, né, e aí meu noivo apareceu, dizendo que ia na mãe dele, porque a irmã dele tava passando mal, ele tem uma irmã que é especial, e mora com a mãe dele. Aí ele saiu daqui com o primo dele e foi lá ver, agora já são quase 10h20 da noite, e me deu uma desanimada, por isso que eu não voltei antes pra falar com vocês, mas eu vou mostrar pra vocês como que a varanda está, né, porque eu falei pra vocês que eu ia lavar a varanda, tem que mostrar o resultado, né. Lavei todo o chão, tá tudo limpinho, eu me empolguei, aí eu peguei um pano de chão e limpei aqui, limpei as pedras das janelas, limpei essa partezinha aqui também, né, pra poder tirar a poeira. Coloquei água em todas as plantas, nessas três, nessa daqui, e no pé de abacate também, aí eu gosto de usar essa água aqui, ó, que é a do ar-condicionado pra lavar o chão da varanda, só usa a água do tanque, se por acaso aquela ali acabar e eu precisar demais, mas é difícil isso acontecer. Aí coloquei água aqui no pé de abacate também, só tirar essas folhas daqui, mas tô com preguiça fazer isso pra amanhã. Aí aqui eu não limpei tudo, eu usei o mesmo pano que eu usei pra poder limpar aqui o parapeito, e passei só aqui nesse meio, porque se aqui continuasse sujo e aqui limpo, na hora de estender a roupa, eu ia pisar lá, ia pisar aqui e ia sujar essa parte. Então eu joguei uma... passei o pano úmido aqui, e é isso. Aí na segunda-feira, quando for fazer faxina, eu jogo água aqui também, aí eu limpo aqui direitinho, porque tem que passar um pano aqui nas laterais, a roupa segue aqui lavando, aí quando terminar, se eu ainda estiver acordada, eu já estendo logo de uma vez, e já coloco a roupa colorida pra lavar, e aí a roupa colorida é pra estender amanhã de manhã antes de ir pro culto. Como meu noivo não faz ideia de que horas ele vai voltar, e já são quase dez e meia, eu vou fazer um pão pra eu poder comer, porque essa vai ser a minha janta. Antes de eu tomar banho, eu desci e fui no mercadinho aqui do prédio e comprei uma cartela de ovos, que já tem mais de uma semana que os nossos ovos... mais de uma semana não, os nossos ovos na verdade acabaram na última vez que eu fiz o pudim, que foi no domingo da semana passada. E aí a gente ficou esses dias sem ovo, aí eu comprei agora uma cartela. A intenção era a gente comer pão com ovo, porque eu comentei com vocês quando eu tava lá no trabalho, né, que vai ter confraternização amanhã, vai ser um churrasco, e o meu noivo não vai. Eu fiz o frango ensopado mais cedo, né, o meu noivo fez um serviço lá em cima na casa dos tios dele, e aí ele aproveita pra poder almoçar lá em cima. Só que como ele almoçou lá, acabou sobrando a coxa e tem bastante ensopado, tem bastante batata, cenoura e tal. Aí eu vou deixar pra ele almoçar amanhã, porque como eu vou almoçar lá no trabalho, na confraternização, ele almoça tranquilo e eu fico mais tranquila. Estou aqui preparando a minha janta de hoje. Aqui eu tenho um pão de sal, eu fritei um ovo e coloquei uma fatia de mussarela, o meu noivo comprou umas fatias de mussarela hoje mais cedo, e eu passei margarina também. Vou comer sozinha já com o meu noivo, não sabe que horas que ele vai chegar. Eu coloquei aqui a sanduichira pra esquentar, e aí eu vou colocar agora pra dar uma tostadinha no pão, que eu adoro. Meu pãozinho já está pronto. Peguei aqui meu celular e minha garrafa d'água. Agora eu vou lá pro quarto. Estou esperando o meu noivo mandar notícias. E provavelmente... É capaz de eu dormir antes dele chegar. Porque amanhã eu também vou acordar cedo pra ir pra igreja. E é isso, gente. Vou colocar alguma coisa aqui na TV pra assistir, algum vídeo no YouTube. Pra distrair um pouco a minha cabeça. Oi, gente. Quase que eu não volto pra finalizar esse vídeo. Agora já são as 10h20, quase 10h30. Eu estou realmente assim, ó, cochilando. Eu sinto que hoje eu produzi bastante lá no trabalho, sabe? Consegui fazer tudo direitinho. Fui bem ativa do jeito que eu gosto. Então, já o sono que eu... Eu tô falando com vocês com o olho fechado. As horas de sono que eu tive de ontem pra hoje foram essenciais. Meu noivo chegou em casa agora. Ele falou que a irmã dele está melhor. E aí ele voltou pra casa. E aí agora eu vou dormir. Como eu vou dormir, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Eu peço desculpas por não ter gravado mais. Principalmente lá no trabalho. Mas é no trabalho, né, gente? Não tem como. Mas enfim... Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. Quais são os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar. Fico me piando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau! Tchau!